Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, A Edificação do Corpo de Cristo Título do Volume 6, Deus é Amor Autor, Pedro Dong Título da Semana 1, Andar em Amor como Filhos Amados Quarta-feira, ler com oração Efésios, capítulos 5, versículos 1 e 2 Sede, pois, imitadores de Deus como Filhos Amados E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave Deus é amor No passado, víamos graça, verdade, amor e luz como itens isolados Entretanto, esses itens não estão separados, mas resultam do fluir do rio da graça de Deus A graça nos traz o próprio Deus com todos os seus atributos divinos E as virtudes humanas de Cristo para ser desfrutados por nós Jesus Cristo veio e trouxe a graça e a verdade A graça é Deus nos alcançando 1 João afirma que Deus é amor, capítulo 4, versículo 8 Quando alcança o homem, o amor, Deus, se torna a graça Da parte de Deus vem o amor, que é sua essência e natureza Doada à humanidade em forma de graça Ambos são as duas extremidades da mesma coisa Ao desfrutar do rio da graça, você desfruta do que Deus é Por isso, a vida divina cresce em seu interior E você, aos poucos, amadurece e é edificado Até chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus Essa é a nossa meta De acordo com o capítulo 4 de Efésios Percebemos que devemos todos chegar à unidade da fé Ao pleno conhecimento do Filho de Deus À perfeita varonilidade À medida da estatura da plenitude de Cristo É desfrutando da graça que nossa vida espiritual crescerá Até nos tornarmos membros perfeitos do corpo de Cristo Vamos amadurecer e ser edificados uns com os outros Até chegarmos ao ponto mais profundo da graça Que é o amor O próprio Deus Só alcançamos o amor pelo desfrute abundante da graça Muitos pensam que receber graça é, por exemplo, receber um aumento salarial Não, isso não é graça Isso não nos leva à experiência do amor de Deus Mas ao ganhar graça por meio da imersão na palavra Pregamos o Evangelho Cuidamos das pessoas E como resultado A vida divina em nós crescerá E ficaremos cheios de realidade Se continuarmos fazendo assim Chegaremos ao ápice da perfeição Que é o amor O próprio Deus O apóstolo Paulo se revela dispensador da graça de Deus E no versículo 8º do capítulo 3 de Efésios Diz que lhe foi dada a graça de pregar aos gentios O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo O apóstolo, por ser dispensador da graça Alcançou o amor de Deus Mas ele quer que nós também experimentemos isso Para que, segundo a riqueza da sua glória Vos conceda que sejais fortalecidos com poder Mediante o seu espírito no homem interior Efésios capítulo 3, versículo 16 Ele almejava que os membros do corpo de Cristo Recebessem de maneira correta O dispensar da graça por meio dele A fim de que também fossem dispensadores da graça Já que nos faz crescer A graça deve ser recebida em nosso homem interior Não no homem exterior porque ele não entende as coisas espirituais Somente o homem interior é capaz de receber a graça O homem interior, também chamado de coração É nosso espírito regenerado Mas nossa alma, mente, emoção e vontade A ele sujeita Por isso o versículo seguinte completa Assim habite Cristo no vosso coração pela fé Estando vós arraigados e alicerçados em amor Versículo 17 Precisamos desfrutar constantemente dessa graça abundante Para provar o imenso amor de Deus Pergunta de hoje Explique com suas palavras A relação entre o amor de Deus e sua graça Jesus é o nosso amado Senhor Deus E o nosso amado Senhor re